Estamos chegando, opa, você veio ver um filme? Sim, é, do Festival CineTube Mostra Sesc Arte 2010. É isso mesmo, Festival CineTube Arroba 2010 Views. A ideia por aqui é levar pra teluna do cinema os hits de sucesso e as pérolas garimpadas do maior acervo multimídia do planeta, o YouTube. E o evento começou bem, com um vídeo da cantora Vanusa, que com toda a sua licença poética, deu um novo tom e até letra ao hino nacional. Qual é a ideia do CineTube? Bom, a ideia é, bom, primeiro ser uma retrospectiva dos cinco anos do canal YouTube, né, como uma forma até de a gente relembrar alguns vídeos que foram sucesso, alguns vídeos que foram polêmicos, né. E, junto com isso, a gente tem uma discussão aí, né, da linguagem, do audiovisual, o que que ela modificou a partir de uma rede de compartilhamento de vídeo, como o YouTube. Na onda do próprio YouTube, a programação do evento foi colaborativa. Sentados na poltrona do cinema, ou mesmo de casa, o público podia sugerir vídeos que, depois de uma triagem, eram exibidos como numa sessão de filmes. Isso. De repente eu esqueço onde eu estou. Fazer uma confluência mesmo de canais, do cinema com o YouTube, e ver o que que dá tudo isso. Mônica Iozzi, repórter do CQC, foi a mestre de cerimônias desta noite, que contou com a participação de profissionais que usam o site como ferramenta de trabalho. Eu fiz um vídeo esse ano, e eu não sei fazer vídeo. Então, eu queria fazer um trabalho em vídeo. Então, para eu explicar para a produtora, para o editor, para a pessoa que ia produzir o vídeo, eu usei o YouTube. Então, o que que eu fiz? Eu selecionei todos os vídeos que tinham, de alguma maneira, a ver com o que eu queria. E consegui montar, assim, um panorama, uma cara do que eu queria, para comunicar melhor. Que importância que ganhou o YouTube, ou outros sites de compartilhamento de vídeo, nesses últimos cinco anos? Eu acho que a importância dele está na democratização. Você produz o seu trabalho, você compartilha, você divulga, e aí você colhe os resultados de tudo isso. O pessoal está usando de diversas maneiras, ou para divulgação, ou para reclamar, ou, sei lá, tem famílias que postam vídeos dos filhos, para quem mora longe, ver. É difícil falar qual o que era o objetivo inicial do YouTube. Que era uma coisa para compartilhar vídeos. Só que a proporção foi crescendo num tamanho, numa crescente tão grande, que ficou sem... você não consegue mais domar. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera... Prova disso foi o que aconteceu com o trecho do curta-metragem Tapa na Pantera, de Esmir Filho, que caiu na rede, e na boca do povo. Eu estava trabalhando no meu curta, no curta Tapa na Pantera, como em outros curtas, e quando alguém colocou na internet, a coisa explodiu. E foi daí que o curta realmente nasceu, eu digo, né? Que a gente tinha feito um ano antes, e ficou um ano meio que no limbo, só passando na mão de alguns amigos, e, enfim, daí a internet fez com que ele fosse visto. Desde quando a senhora está sentindo isso, Ana? Falei, isso aqui é, doutor. E saí de lá sem saber de que era isso. Tamanho impacto social do YouTube começou com o barulho que fez o vídeo Bus Uncle, em 2006. A conversa animada entre um jovem e um senhor dentro de um ônibus em Hong Kong virou assunto na mídia tradicional. Depois dele veio a performance anônima da música de Johan Pachebel em uma guitarra elétrica. O vídeo recebeu milhões de visitas, e de tão comentado foi parar como curiosidade nas páginas do New York Times. Outro fenômeno é o bem-humorado Evolution of Fans, visto por mais de 48 milhões de pessoas. Com pouco mais de cinco anos, o site tem versões nacionais em 23 países. Por aqui, a estreia aconteceu em meados de 2007. E de lá pra cá, não faltaram participações brasileiras no YouTube. Alguns que já bombaram, vamos ver... Lilian Wittfib gargalhando na TV. Sanduíche, ishi, ishi. Até o sanduíche, ishi, pode ter um valor adequado. E um dos mais recentes, o Paul McCartney caindo lá no show do Morumbi. Fora essas coisas que eu gosto muito de arte, eu gosto de uma coisa de bagaceira, eu gosto da bagaceira. Eu sempre vejo muitas coisas dos trapalhões. Pendureta do Mussum, joga pendureta do Mussum. Soma tudo e faz uma pendureta e pendura a conta. Infelizmente não pode mais acontecer. Aí tem também o Didi fazendo a Terezinha do Chico. Vou pegar o último, vai, o Baby Bob Marley. Apesar das sessões no CineTube terem chegado ao fim, as exibições continuam no site do festival. Apesar das sessões no CineTube terem chegado ao fim, as exibições continuam no site do Brasil.